E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigão aqui do canal RM PC Mania, né? Sempre esqueço de falar o RM, Rodrigo Murata. Então vou mostrar para vocês esse gabinete aqui, aqui a ITX da marca iWin. Aqui é o modelo iWin A1 Plus ARGB. Olha o tamanho dele, olha o tamanho dele. Aqui é para carregar o celular, você coloca aqui ele carrega, ele vem com USB 2.0, vem 2, áudio e aqui vem o microfone e o fone. Botão de start, que é a parte de trás aqui. Esse gabinete aqui ele já vem com a fonte interna, a fonte fica aqui em cima aqui. Ele suporta dois fãs aqui embaixo, um fã aqui e o outro bem ali. Vou colocar quatro fãs nela. Ele também aqui atrás abre. Não sei se tá precisando ver direito aqui, ó. Facinho abrir aqui, ó. Filmar aí. Mostrar para mim não é meio ruim, né? Ó. Facinho aqui ele solta aqui, ó. Tamanhinho. Vou mostrar para vocês aqui direitinho. Olha aí. Aí o fone eu vou colocar aqui, né? Aqui dá para colocar dois SSD, ó. Pequenininho. Bem compacto mesmo. Embaixo dele tem uma fita LED. ARGB, né? Que ele brilha, bonito. Camilite da hora. Vou montar um ITX dele aqui, ó. Vou colocar essa placa de vídeo aqui. Seu altercooler de 120 milímetros. A placa-mãe. Vou montar um Ryzen, né? 3.600. Ryzen aqui, ó. E essa placa-mãe aqui, ó. Modelo da ROG Sticks, ASUS ROG Sticks, AB450 ITX Gaming, né? Bonita ela. Tamanho da caixa. Tudo pequeno. Quase o tamanho do gabinete. Então, quis mostrar para vocês mais ou menos como que é aqui, ó. E vou fazer um vídeo também montando tudo esses acessórios nela. Para vocês verem como que é legal. Eu já montei um preto já, né? Com o meu amigo no começo do ano. Agora eu vou montar uma para mim aqui agora. Tomara que fica da hora aqui, do jeito que eu vou querer montar, né? É só isso. Fiz um vídeo rapidinho aqui, só para mostrar para vocês o gabinete aqui, ó. Bonitão aqui. Quadradinho. Mas depois de pronto vocês vão ver. Vai ficar legal por caramba. Chiquiteira. Beleza? Quem gostou aí, ó. Esse é o modelo In-Win A1 Plus. O modelo dele. É o ITX. Só cabe o ITX aqui, viu? Não cabe outro modelo não, hein? Tá bom. Vou finalizando aqui. Se vocês gostaram aí, curte, compartilha. E no próximo vídeo eu vou mostrar. Eu montando tudo aqui. Beleza? Fui! E no próximo vídeo. E no próximo vídeo.